Eu não troco, não falo e não é rocinho É a fara e papai nem Já chorei demais Pra chegar onde eu cheguei É a fara e me pergunto O Senhor faria o lugar do morreu Faça o mais e vem com a minha parte que desesperei Eu te nome me perdei, eu sofro aqui eu sonhei Foi me solta dentro da cena do meu meu dedo É minha casa, minha minha, o mundo vai levar Além da prauda, eu sou o que eu quero ter daqui Mas a paga é minha do céu, mas não eu não é sim É meu sim, meu Deus, é meu Deus, é meu Deus, é meu Deus, é meu Deus É minha casa, minha minha, o mundo vai levar Pã, 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 chama a paga é minha, a paga é minha, o mundo vai levar Pã, 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 p Amém. Olhando a minha filha, que deu me matar Olhando a minha filha, olhando eu Olhando, olhando eu Seu vejo umandro Seu vejo umций Olhando pra minha filha Fio clearly Olhando pra vida Olhando pra vida Olhando pra vida Vou te matar Vou te matar Vou te matar Música Amém. 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 Música Mas tudo terminou, cai só Não adianta tentar me enganar Me dá um beijo pra depois me enganar O Deus do céu já me revelou Quando entre nós é um traidor Hoje ele vai te levar também 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 Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, 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 eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Tchau, tchau. 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 A gente não tá ouvindo, a gente não tá ouvindo Eu, 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 eu Uou, 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 uou Uou, 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 uou Com a boca da minha vida, minha glória Uou, uou, uou Chão, chão, chão 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 É a boca da minha vida, minha glória Chão, chão Chão, chão 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 Góra, 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 góra Glória, 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 glória Glória, glória, glória Tudo o pastor Jorge foi morado em glória Glória, glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória Glória, glória 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?